Meu nome, eu não preciso namorar Ela fala que eu sou todo sistemático Foi tudo errado nessa história de amor Com meus amigos todo dia é baile Foi tudo errado do que filho de quem não sou Foi tudo errado do que filho de quem não sou Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei.